Nós temos mais de 250 registrações, então o interesse está muito alto. E eu quero agradecer a todas as pessoas que tomam o tempo para receber o formulário e participar do concurso aqui. Seguintemente, o número que é mais frequente do país vai para a Stratnamo Começa, vai ser no princípio de Januário. Nós vamos fazer o ato oficial que também nos dá a desvelar o número para a Plaza Novo aqui. Então, muito obrigado a todos que participaram. Também quero dar um pouquinho um update sobre o desenvolvimento dos projetos de Wilhelmina e da Colômbia. Se você quiser passar de Berna e a caminha de Havribeck, então há tráfico para o Wilhelmina e o projeto está quase claro. Se você quiser, segundo estimação, vai ser completamente livre. Falta de bandeira de tratoira na parte de Wilhelmina. E eu acho que nós agradecemos a todos os comerciantes na área que tem muito paciência e, lamentablemente, sofreram durante o processo de construção. Nós temos uma tardança adicional e nós estamos esperando que o projeto esteja culminar. que nos renda para chegar para o estabelecimento aqui e ajuda para o boost de sales, para o recover e para a perda. E nós estamos fazendo o último lunes para o dia de retraso. Nós estamos fazendo o tubo com a quimbra, porque o projeto tem um retraso e a tarde mais, o que é o planning original. Então, uma chamada da minha natureza nos cidadãos, para o banco de Havribeck nos comerciantes. E de Berna, o projeto, a primeira fase está claro. Agora, nós vamos desenhar o projeto. O projeto consiste em dois fases, com a parte de Colombo Strat e Wilhelmina Strat, em princípio, e de dois fases está o parque e lot completo, até com o laguão, para ser ampla, e sair com mais parques e spaces, mais luz, em vez de ser área, para ser ampla. Nós visitantes, tanto local como turistas, tem um lugar para parque, tem mais espaço para o parqueio, e também para ter mais visibilidade, para ser nosso invertido, também para ter mais luz na área, e para ser área mais acessível, para não chegar mais fácil no nosso restaurante, na plaza Niki Habib, onde tem atividade toda de Berna. E esse é o projeto, a segunda fase, de Berna, é o contratista que entrega na oferta, assim nós podemos escolher, o contratista que está bem ganha, e de dois partes, que está, mas devem mencionar, full área de parque e lot de laguão, e também um parte mais de Wilhelmina Strat, parte de esteja de suicortuintes, para direita full área, e não, e o fundo não está aprobada, cabe fundo não está, e agora no começo de anuário, o projeto é por sali.